Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos em frente, que atrás vem gente e olha que vem bastante gente. E como vem. Vamos refletir um pouco, pensar, como sempre, aqueles ditados chineses, né? A sabedoria chinesa. Vamos lá. Arrependemos-nos, muitas vezes, de ter falado. Nunca de ter silenciado. Vamos pensando? Porque realmente, muitas vezes, a gente se arrepende de ter falado alguma coisa, de ter comentado. E quando a gente está em silêncio, a gente não se arrepende do silêncio. Porque a gente não disse nada para magoar. A gente não disse nada para tentar ajudar. Aí é o pior. Aí a gente fica na dúvida. Falar para tentar ajudar ou ficar em silêncio? Aí eu já tenho aquele outro ditado. Muito ajuda quem não atrapalha. Nesse caso aí, quem fica em silêncio. Vai ajudar muito quem fica em silêncio. Porque em silêncio, você está pensando, está aguardando a pessoa pedir ajuda. Você em silêncio, você vai ficar imaginando uma saída para aquela pessoa. Ajudar aquela pessoa. Então, muito vale a gente, em silêncio, tentar. Porque o ser humano não consegue. Eu duvido qualquer pessoa ficar sem falar nada. Sempre vai falar. Ou por bem ou por mal. É, porque quando a gente fala, vai em qualquer direção. Porque a gente só fala. A fala vai ou para fazer o bem, acontecer o bem. Ou vai para o lado do mal. O que vai acontecer de mal. Então, muitas vezes, eu sigo, isso que eu vou dizer a vocês agora. Eu fico em silêncio. Eu fico observando. O pessoal aqui em casa fala que eu escuto mais do que eu falo. Realmente. E quando eu falo, as pessoas me mandam logo eu calar a boca. Porque eu só falo uma vez. E é batata. Porque é certeiro. Quando eu falo, é certeiro. Porque eu já observo. Já vejo o que está acontecendo. Eu pego os detalhes. Eu vou por fora. Eu não vou no meio do miolo. Porque muitas vezes, a gente pode consertar olhando as beiradas. Olhando os recantos. Olhando os detalhes pequenos que ficam por fora. Você pegando esses detalhes pequenos que ficam por fora, você consegue arrumar. Então, quando você vê alguma tribulação, alguma coisa, tenta ficar em silêncio. Tenta observar. Tenta olhar. Sem recriminar. Sem recriminar. Sem apontar. E sem condenar. Sem julgar. Fica em silêncio. Que você não vai se arrepender. Porque palavra dita não volta atrás. Você não engole mais as palavras que você falou. Então, fica em silêncio. Para você não se arrepender da palavra dita. Então, essa é a reflexão. Vamos pensar nisso. Muito, muito dos nossos arrependimentos é da palavra dita. Do que a gente falou. Do que a gente comentou. Então, vamos tentar mais ficar em silêncio. Observar. Porque, caso a pessoa possa pedir ajuda, a gente ter como ajudar. Ter como, aí sim, falar. Sem se arrepender. porque você já observou, você já viu e já sabe aonde vai atingir, aonde você vai corrigir o erro. Ok? Então, muitos dos nossos arrependimentos são das palavras ditas, das palavras faladas. E nunca do silêncio. A gente nunca se arrepende do silêncio. É muito difícil. E não vale aquele ditado quem cala consente, não. Nem sempre quem cala consente. Quem cala, observa. Porque depois fala. Eu não falei nada. Você fez porque quis. Né? Porque tem muita gente que usa esse ditado aí, quem cala consente. Eu não consigo. Eu observo. Ok? Porque quando o cara fala, eu digo, eu não falei nada. Você fez porque quis. Então, eu não consenti. Eu só obcezei e você passou. Então, preste atenção. Usa essa técnica aí. Usar mais o silêncio do que falar e se arrepender. E se falar, não se arrependa. Fale certo. Fale pra corrigir e fale pra arrumar o que tá errado. Ok? Beijo. Não esquece do teu joinha. Se inscreve no canal aqui embaixo. Tem o botãozinho vermelho. Inscreve-se. Vai lá e aperta. E aperta o sininho também. Pra você ter vídeos quando eu postar no YouTube. Ok? Beijo a todos vocês. Vem me conhecer um pouquinho. Garanto que você há de gostar de mim um pouquinho só. Beijo a todos vocês. E aí